buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval de offshore e do setor de petróleo e gás do Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos senhores deputados Rubens Bontempo e Célia Jordão, dou por abertos os trabalhos da 8ª Reunião Ordinária com o objetivo de ouvir a Petrobras, representada neste ato pelos ilustríssimos senhores Pedro Henrique Bandeira Bracante Machado, gerente executivo de relacionamento externo da Petrobras e Edivaldan Júnior, gerente setorial de conteúdo local. Já dou as boas-vindas, registrando a presença da doutora Magda Chambriá, que assessora esta comissão, saudar os representantes das assessorias dos deputados, membros desta comissão, presentes neste momento na reunião, a TV Alerja, aqueles que nos assistem pelo canal também do YouTube. Uma boa tarde, Pedro, boa tarde, Edival. Boa tarde. Célia, estou tentando entrar aqui com o vídeo e não estou conseguindo, só estou te ouvindo, você está te vendo, mas eu não estou conseguindo aparecer. Mas estou aqui. Boa tarde, Mauro, tudo bem, querido? Boa tarde, deputado do Bom Tempo, boa tarde, deputada Célia. Boa tarde, doutor Mauro Osório. Tudo bem? Prazer em ver. Isso. Recebeu lá minhas sugestõezinhas? Recebi. Vamos fazer os encaminhamentos aqui para Petrobras. Parabéns pelo trabalho aí. É, não, parabéns pelo nosso trabalho. Esse aí é trabalho de grupos, deputados todos, mais assessoria, contribuindo. Para essa que é uma intenção mais do que justa, desse trabalho, que é a questão da discussão, da abertura de frentes de trabalho para o estado do Rio de Janeiro, através da indústria naval, a indústria marítima, como grande indutora disso tudo, a nossa Petrobras, uma empresa de alta tecnologia e forte no nosso país. Então, eu queria aí convidar o doutor Pedro Henrique, eu não sei qual dos senhores que vão fazer uso, se preparar alguma apresentação, porque nós temos algumas perguntas também, a dirigir aos senhores, mas antes eu gostaria de saber se vai fazer alguma apresentação. Perfeito. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos os presentes que nos acompanham. Não sei se estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, sim, Pedro. Obrigado. A nossa proposta é a seguinte, deputado, eu faço umas pequenas palavras de introdução aqui de contexto, e depois o Dan vai fazer uma apresentação um pouco mais detalhada para basear aí as nossas discussões. Se estiverem de acordo. Estamos de acordo, Pedro. Podemos iniciar, então. Eu vou dar início aqui. O Dan está tendo alguma dificuldade com o áudio da reunião. Então, ele saiu por um momento, mas vai tentar entrar de novo na sequência aí para realizar a apresentação. De qualquer forma, eu vou dar início aqui. Então, a minha fala, em primeiro lugar, queria agradecer, deputada, pela oportunidade de convidar a Petrobras aqui para essas discussões. A gente tem sempre marcado aí pela abertura ao diálogo na empresa. E, obviamente, a Petrobras é uma empresa, é um player no mercado, mas não é uma entidade de classe, nem um órgão do governo, mas a gente fica muito feliz de poder contribuir com essa visão de empresa, de ser um grande player no setor para debater esse tema tão importante para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, que é o setor naval. Então, eu vou começar aqui fazendo algumas considerações iniciais por conta da sequência dessas sessões que têm acontecido. A gente tem acompanhado aí sempre o possível para dar um pouco da visão da empresa sobre o contexto no qual a gente está operando hoje em dia. Esse contexto é, principalmente, que o setor de óleo e gás passa no mundo todo hoje por enormes pressões. A primeira delas, que eu gostaria de falar um pouco, é a transição energética e as demandas relativas ao impacto do setor de óleo e gás na mudança do clima. A gente teve, recentemente, no contexto do Acordo de Paris, por exemplo, o Brasil declarando, no mês passado, o governo federal brasileiro anunciando o compromisso de que o país terá emissões líquidas de carbono zeradas em 2050. É aquilo que a gente chama de net zero. Todas as emissões do país pela sua atividade industrial, pelas suas atividades produtivas, o país assume o compromisso de compensá-las com várias tecnologias possíveis. Não vou aqui entrar nesse detalhe, mas a gente sabe que esse é um desafio hercúleo. Temos 30 anos pela frente para chegar nesse patamar que é bastante diferente da realidade das economias hoje no mundo. Não só o Brasil assumiu esse compromisso, mas vários outros países que são consumidores dos nossos produtos também se comprometeram com esse cenário de net zero, de emissões líquidas de carbono zero no ano de 2050. Um outro exemplo de grande impacto e bem recente foi a divulgação pela Agência Internacional de Energia, um órgão internacional bastante respeitado, sediado lá em Paris, junto ao CDE. A agência divulgou na semana passada um cenário em que, basicamente, para se cumprir esses compromissos do Acordo de Paris, seria necessário parar imediatamente de investir em novos projetos de óleo e gás no mundo inteiro. eu repito assim, a Agência Internacional de Energia, sinalizando que deve haver uma parada drástica nos novos projetos de óleo e gás para se chegar nesses cenários, como dizemos, no cenário mais otimista lá do Acordo de Paris. Eles, obviamente, não é uma proposta de moratório, é um cenário, um cenário, né, trabalhado ali com estudos e especialistas da agência, mas são mensagens bastante significativas. Essa é a visão da agência, não estou aqui, né, expressando concordância da Petrobras com essa visão, mas compartilhando um pouco com os senhores, né, o exemplo do grau de pressão global sobre a indústria de óleo e gás no mundo e no Brasil, especificamente. Tem até alguns especialistas que chamam essas pressões de uma corrida contra o tempo. Vários países dispõem de enormes reservas de petróleo, mas não tem um ambiente econômico que permita a realização dos investimentos necessários. Então, você tem um cenário em que há um número bastante alto de reservas, né, e há uma previsão lá na frente de uma redução da contribuição do petróleo e do gás natural para a matriz energética mundial por conta das preocupações climáticas, né. E desse lado da demanda, a gente vê aqui mesmo na nossa região um país que tem uma das maiores reservas mundiais de petróleo ter sua produção declinante por conta de um ambiente de negócio desfavorado, né, e ao lado dele outros países menores que iniciam a produção offshore com rapidez, com abertura ao investimento estrangeiro, com adoção de regras simples para desenvolvimento dessa produção. E com isso eles atraem capital em tecnologia, geram desenvolvimento e recursos, né, por meio de royalties e impostos. Então, deputada e demais participantes, o nosso cenário hoje é de uma competição global muito acirrada. Do lado da demanda existe uma pressão social e regulatória pela transição energética e pela redução de emissões que deslocam os combustíveis fósseis e pressionam pela redução de investimentos no setor. E de outro, diversos países mundo afora buscam atrair os global players, né, as grandes empresas para investir na exploração e produção de petróleo em seus territórios. A gente tem um caso recente nos Estados Unidos que com a tecnologia de exploração do gás e óleo de xisto, né, o shale na longshore americano, basicamente revolucionou a indústria de petróleo em dez anos, né, e fez... Pedro, só um minutinho para solicitar ao Edival e ao Bom Tempo que estão com os microfones abertos, está vazando um pouquinho de ruído para fechar, por favor. Desculpa, Pedro. Sem problema. Só queria aproveitar para confirmar aqui se o Dan está nos ouvindo. Ok. Vou continuar, então. Um pouco para... Estava comentando do gás e óleo de xisto nos Estados Unidos, que fez com que os Estados Unidos passassem de um grande importador ao maior produtor mundial de petróleo e até se tornar exportador dessa commodity. Então, nesse cenário, nós, da Petrobras, temos que ser muito competitivos e temos que buscar o que a gente chama de dupla resiliência. Isso está colocado de forma muito clara no nosso plano estratégico 21-25, a gente vai buscar essa dupla resiliência. O que é dupla resiliência? é buscar ter custos baixos e, ao mesmo tempo, ter uma baixa emissão de carbono. A gente tem um compromisso muito claro com a descarbonização das nossas operações e com o investimento em tecnologia para aumentar a nossa eficiência, ao mesmo tempo em que a gente reduz as emissões de gases de efeito estúrbano. Esse compromisso com o combate às mudanças climáticas vai ter que ser feito de mãos dadas com o desenvolvimento de tecnologias de ponto para gerar eficiência e resiliência. Resiliência é o quê? É a capacidade da empresa da produção de petróleo e gás da empresa aguentar choques de preços baixos que podem se tornar cada vez mais frequentes. Choques como vimos no ano passado, no ano que o setor de óleo e gás passou por provavelmente a maior crise da sua história. Tivemos episódios pontuais de preços negativos de petróleo nos Estados Unidos, mas mais concretamente o Brent, que é a referência internacional, chegou a um patamar muito baixo, abaixo de 20 dólares o barril e isso obviamente nos faz ter de ser muito resilientes na nossa operação. A gente tem que buscar sempre custos baixos para ser competitivo, para poder investir na tecnologia necessária à descarbonização e poder ser um player de relevo nessa competição acirrada que existe internacionalmente. A gente costuma dizer aqui dentro que a Petrobras é muito grande no Brasil, mas ela é pequena no mundo. Nós temos hoje, a Petrobras representa menos de 3% da produção mundial de petróleo e nós temos um cenário bastante desafiador pela frente com o acirramento da competição entre fontes de energia e dentro da produção de petróleo, quem vai ser o que a gente chama aqui de last man standing, quem vai ser o último ou as últimas empresas que vão continuar fornecendo petróleo a ligagem natural nesse cenário de transição energética mais acelerados. E a verdade é que quem vai ser capaz de fazer são aqueles que têm a dupla resiliência que eu mencionei ali atrás, custos baixos e baixas emissões. Mas, assim, de forma geral, a gente enxerga que o Brasil tem um grande potencial, o Brasil tem reservas de classe mundial, mas ele também está inserido nesse cenário competitivo. Então, do nosso ponto de vista como empresa, se não tivermos um quadro regulatório simples, segurança jurídica e custos competitivos, a realidade é que vai ser mais difícil competir com outros atores. O Brasil como país pode perder investimentos e pode deixar de transformar suas reservas em riqueza. Se eu tivesse que resumir em uma frase é de que temos que capitalizar o pré-sal logo. Temos que ter sentido de urgência em realizar os investimentos e destravar a geração de valor que impacta não só a cadeia de óleo e gás, mas várias outras cadeias produtivas no Brasil e no exterior. Então, eu queria também nessa mensagem inicial deixar claro o compromisso da Petrobras com a competitividade dos mercados onde atua. O assunto hoje é focado no offshore e no setor naval, mas vale reforçar que a Petrobras é uma empresa que compete no mercado, ela não procura obter vantagens ou advogar por reservas de mercado, ela quer competir de forma saudável nos mercados onde atua e por conta desse compromisso a gente assinou recentemente dois TCCs, termos de cessação de compromisso, um acerto com o CAD, o órgão regulador de competição, um sobre o refino e o outro sobre gás. Eu não vou demorar aqui nisso, mas a gente vai no refino passar do cenário atual em que a gente tem 98% da capacidade de refino no Brasil para cerca de 50% da capacidade nacional. No CFR ao gás a gente vai desinvestir da comercialização e distribuição do gás natural abrindo espaço para outras empresas, outros atores que vão gerar investimentos e vão gerar uma competição que a gente considera saudável. Mas é importante ressaltar que isso não é um desmonte e que a Petrobras não está encolhendo. A gente está fazendo o que toda empresa faz, a gestão ativa de portfólio. Não só as empresas, mas todas as pessoas fazem. Eu vendo um carro para dar entrada num apartamento e isso não é um desmonte do meu patrimônio. Então, a gente tem na Petrobras um plano de investimentos muito robusto nos ativos de classe mundial e nas atividades em que somos os donos naturais. E a boa notícia para essa discussão aqui é que esse foco do nosso investimento é justamente a exploração e produção de petróleo de gás natural em águas profundas e ultraprofundas. Tanto no pré-sal quanto na revitalização da bacia de campos e em novas fronteiras exploratórias no litoral brasileiro. Então, a Petrobras vai crescer no offshore. A Petrobras vai se tornar uma empresa cada vez mais marítima, se me permite a brincadeira aqui. Ela vai beneficiar a cadeia de suprimentos e os prestadores de serviços nessa área com esse foco que ela tem na exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas. A gente vai investir 46 bilhões de dólares no segmento de exploração e produção nos próximos anos, nos próximos cinco anos, no ano 21, 25. Então, é nesse contexto, senhores, que eu vou aqui passar rapidamente por alguns pontos da importância desse desenvolvimento da Petrobras para o estado do Rio e por consequência para o setor naval também. Em relação ao estado do Rio, a gente hoje contribui com um número elevadíssimo de CMS e participações especiais. Em 2020, foram 15,4 bilhões de reais. Hoje de manhã, acredito que a senhora deputada participou de uma audiência que a Petrobras contribuiu com o debate na LERJ sobre as participações governamentais, nosso compromisso com a transparência e com o diálogo com essa casa legislativa. Mas adicionar também que a Petrobras realizou um dispêndio com empresas no Rio em 2020 na ordem de 26 bilhões de reais. E as principais atividades foram afrentamento de embarcações, serviços de perforação e produção de poços, conservação e reparo, manutenção, todas as atividades relacionadas ao workshop. Vou mencionar rapidamente também o programa Mais Valor que foi lançado no ano passado durante a pandemia, o reconhecimento da importância que a Petrobras atribui a manter o fluxo de caixa dos seus fornecedores. O ano passado não foi um ano fácil para ninguém, para nenhum setor, mas foi especialmente duro para o setor que a Petrobras ainda assim, ainda num cenário de queda histórica do preço do cliente, assumiu esse compromisso com a cadeia de fornecedores. O Mais Valor é um programa de antecipação de faturas da Petrobras para os seus fornecedores e parceiros. O programa possibilita que os fornecedores antecipem as faturas de uma forma totalmente digital, 100% online, rápida e segura, e eles utilizam para isso o risco de pagamento da Petrobras, o que os bancos chamam de risco sacado. Então, só para dar uma ideia de montantes, de dezembro de 2020 a abril de 2021, só esses últimos meses, foram 3,5 bilhões em operações de antecipação, referentes a mais de 20 mil faturas e desses 3,4 bilhões de pagamentos antecipados, mais de 800 milhões foram destinados a fornecedores no Rio de Janeiro. fortalecendo a parceria e a contribuição da Petrobras com os seus fornecedores aqui no Rio. A gente também realiza diversos diálogos para transmitir com transparência as regras de contratação e o nivelamento de informações entre os nossos fornecedores, potenciais fornecedores. Nos últimos seis meses foram mais de 100 eventos desse tipo, além de reuniões semanais com grupos de fornecedores e mais de 30% das empresas que participaram dessas iniciativas são do estado do Rio de Janeiro. A gente faz ali a apresentação do plano de negócios da Petrobras e monta encontros e palestras com associações, federações, agências de fomento para que todos tenham acesso à informação de qualidade e com total transparência de como a Petrobras faz as suas contratações. Então, especificamente no que se refere ao setor naval, a gente tem um rol muito amplo de relação junto com a nossa subsidiária Transpetro. A gente passou por uma renovação importante da frota nos últimos 12 anos, contratando mais de 120 embarcações de apoio de grande porte que foram construídas em estaleiros brasileiros, aquecendo o mercado nacional. A gente tem 75% da frota de embarcações que realiza o atendimento à logística de AIP, a logística de exploração e produção e de engenharia submarina, alvorando a bandeira brasileira, 75% da frota. E a gente tem ainda um potencial grande para a realização de docagens, que são uma espécie de manutenção, manutenções regulares de grandes navios, em que a nossa subsidiária Transpetro prevê um grande número nos próximos anos e tem, especialmente para aqueles navios que fazem a navegação de cabotagem no Brasil, e a Transpetro tem realizado diálogo com lideranças do setor para auxiliá-los a buscar competitividade na prestação desse serviço. Especificamente no que se refere à contratação do sistema de produção, de tudo que envolve pelas plataformas de petróleo, os senhores vão ouvir do Dan uma explanação mais detalhada. Mas eu queria, antes de fechar a minha fala inicial, passar um pouco de uma mensagem mais geral, de que a Petrobras mudou a sua forma de contratação desse sistema de produção, daquela, das FSOs, aquele, todo o sistema que põe em prática, que faz funcionar a exploração offshore. No ano passado, a gente fazia a contratação em pedaços. Buscava casco, buscava os módulos, buscava equipamentos, separadamente, e a Petrobras fazia essa articulação. A gente aprendeu com os erros do passado, procurou um modelo que gera mais eficiência, que traz mais resultados positivos, não só para a Petrobras, mas para toda a cadeia de valor e para a sociedade. e passamos a um modelo de contratação única. O Dan vai explicar melhor em detalhes, mas isso é muito importante para a nossa discussão. Hoje a Petrobras faz a contratação diretamente com, faz um contrato principal, e esse contratado faz as, como vamos dizer, as demais subcontratações junto aos fornecedores. Então, vamos ter explicação na fala do Dan. Então, basicamente, eu queria encerrar dizendo isso, que a gente tem um cenário de competitividade acirrada no setor de energia com a transição energética. A gente tem que ter plena consciência de que estamos numa corrida e de que as nossas reservas de óleo e gás têm um excelente potencial, mas a gente tem que tornar a sua exploração competitiva, reduzindo o prazo e reduzindo custos. A gente opera nesse cenário de competição internacional e a redução de prazos gera mais valor para a sociedade, o Dan trouxe um número sobre isso, em concursos mais baixos também vamos ser capazes de competir melhor nesse mercado global. E, basicamente, isso. Eu queria ficar aqui à disposição para perguntas, mas gostaria de convidar, então, se a senhora me permite, deputada, o Dan, para fazer um detalhamento aqui com a apresentação técnica. Perfeitamente, senhor Pedro. Assim, só para a gente nortear a questão da existência da comissão especial, no dia 29 de janeiro, nós fizemos uma reunião com a diretoria da Petrobras, participou também na ocasião o presidente em exercício, não sei se você também participou dessa reunião, e desta reunião foi que, então, surgiu a inspiração para a proposição que fiz da criação da comissão. A nossa preocupação, Pedro, é justamente na geração de empregos, no levantamento da economia do estado do Rio de Janeiro, que é onde se concentra cerca de 81% da exploração do petróleo e gás natural do Brasil. E ao ouvir a sua explanação, novamente, a minha memória se remete a janeiro, porque a Petrobras ainda continua com essa mesma assertiva de que a empresa tem que se colocar competitiva no mercado, ela não trabalha na lógica de uma reserva de mercado, e isso traz essa preocupação que justamente nos dá o norte do nosso trabalho. A gente tem a compreensão da lógica de mercado, mas nós aqui estamos preocupados justamente com o mercado interno, porque é através dele que nós vamos poder proporcionar a essas pessoas, milhares de trabalhadores que estão desempregados, uma condição digna, porque o trabalho é justamente o único programa social de real importância que está no desejo das pessoas, de cada brasileiro e de cada fluminense. então nós vamos aí, logicamente, antes de passar para o senhor Edival, o doutor Mauro Osório pediu para fazer alguma colocação, doutor Mauro, você quer aguardar até o final para poder fazer a sua pergunta? É aguardar o doutor Edival e no final, aí se puder eu faria algumas ponderações. Está certo, para a gente poder dar um ritmo. Então, doutor Edival, o senhor que é o gerente setorial do conteúdo local, pode iniciar aí as suas apresentações, a sua apresentação. Perfeito. Boa tarde a todos, meu nome é Edival, meu nome é Edival, então se pode ficar à vontade de me chamar como Dan, sem problemas. Agradeço muito a oportunidade de estar apresentando para vocês essa experiência nossa com o conteúdo local e com a indústria naval brasileira, focando aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sou natural do Rio de Janeiro, tenho grande orgulho de morar aqui na cidade, tenho um carinho muito grande aqui pelo estado e pela cidade. E eu vou tentar mostrar aqui a apresentação, mas eu estou com o primeiro com o host que ele não está fechando, eu vou dar um share screen aqui. Pode verificar aí como eu faço para aproveitar aqui os slides, por favor, para o pessoal da técnica. Está conseguindo? Está com dificuldades? Quando eu coloco aqui o share screen, que é o para projetar, ele está dizendo que o host desabilitou a minha screen. é só me acho que agora foi. É, está entrando, entrou sim, Edivaldo. Está ótimo. Então, doutora Céle, eu agradeço muito a participação, saúdo também os demais deputados que estão presentes, e toda a mesa, e quem está também nos assistindo aí, não sei se está sendo transmitido pelo YouTube ou outra plataforma, mas eu uso. É gravado, mas depois vai ser transmitido, sim. Está ótimo, perfeito. É bem, então, eu inicio a apresentação com a foto aí recente do FPSO Carioca, aí no Estaleiro Brasileu, aqui no Rio de Janeiro, é uma foto recente, de fevereiro, e a gente tem aí realmente uma participação com a indústria nacional bastante forte, tanto em plataforma quanto o barco de apoio como o Pedro colocou um pouco antes. A Brasil, a revista Brasil Energia também trouxe agora, em janeiro de 2001, uma reportagem direcionada aí para essa parceria que a gente tem entre a indústria naval e com a indústria brasileira, que a gente tem muitos serviços ligados à indústria naval com preços competitivos, principalmente a área instalada. Quando eu mexo o mouse aqui, ele aparece para vocês? Não, eu estou com a minha tela. Com o pointer. Repete, por gentileza, que seu som ficou um pouco abafado. Ah, está ok. Quando eu mexo o mouse, ele aparece na tela? Ou é porque eu não estou acostumado a usar o zoom? Aparece, sim. Ah, está ótimo, obrigado. Então, nós temos aqui junto à indústria nacional muitos serviços sendo utilizados. A gente investiu 10 bilhões de dólares nos últimos 20 anos e a gente também tem fornecedores nacionais e no estado do Rio de Janeiro competitivos, fornecendo marcas nesses equipamentos. Então, a gente tem, sim, a nossa indústria nacional e no Rio de Janeiro também, inclusive, a gente tem uma indústria forte de fornecimento de bens e serviços. Como o Pedro colocou, eu vou destacar um pouquinho sobre a forma de contratação. Eu tento simplificar bastante esses slides, essas informações para tornar ele um pouco menos pesado quanto à complexidade da contratação. Mas, iniciando, a gente primeiro tem um grande guia, um grande organização, a lei 3.303 que estabelece que a gente não pode gerar uma reserva de mercado ou uma organização especial para fornecer para a indústria nacional e, muito menos, para a indústria estrangeira. A lei não prevê nenhum tipo de gatilho para esse processo. Então, por essa lei, nós, necessariamente, temos que dar oportunidades iguais para todos os visitantes. E, para a contratação de uma UEP, especificamente, a gente tem algumas características quanto à contratação das UEPs das plataformas que nós chamamos de próprias e das plataformas que são afretadas. Basicamente, as afretadas, a gente contrata um serviço de construção e, depois de operação da plataforma, todo o período de estação de petróleo daquele campo. Então, a afretada, ela, na verdade, é um aluguel, alguém que presta serviço com a gente com uma embarcação incluída. E as plataformas próprias, a gente contrata uma empresa que faz a construção da plataforma para a gente. Então, não é a gente que contrata os bens e serviços nessa plataforma, a gente contrata uma empresa que faz todo o gerenciamento do contrato, incluindo a aquisição de máquinas, equipamentos, módulos e toda a estrutura da plataforma. E, depois, ela fornece para a gente essa embarcação para que a gente opere. atualmente, a gente tem aí um contrato que ele é um meio-termo entre os dois e a fabricante do FBSO, fabricante da plataforma, ela opera durante dois anos, um, dois anos, a depender do contrato e depois entrega essa operação para a gente. Mas as próprias, em grande diferença das afretadas, são operadas pela setorbrais e as afretadas são operadas pela empresa terceira. Essa é basicamente uma grande diferença entre elas com relação à operação. E aí, eu trago aqui para mostrar que tanto o projeto quanto o financiamento, ou seja, o dinheiro colocado na construção quanto a operação, nas próprias, é o próprio operador que faz. Então, no momento que a gente contrata uma UEP própria, a gente começa a desenvolver um total, a gente prevê a operação e a gente já tem um projeto próprio. Ao passo de que as afretadas, essas variáveis são de escopo do operador, do afretador. Então, a empresa contratada para operar e para construir aquela embarcação, ela vai desenvolver um projeto próprio, ela vai buscar um financiamento, vai realizar o desembolso e ela vai operar aquela UEP, aquela plataforma. Eu chamo bastante atenção aqui para esse financiamento porque essa parte do fluxo de caixa, ela faz toda a diferença em uma análise entre ter uma plataforma própria ou uma plataforma afretada. E aí eu destaco que a Petrobras, quando contrata uma afretada, ela só vai desembolsar algum capital quando iniciar a produção de petróleo, ou seja, três, quatro anos depois da contratação da plataforma. Ao passo de que quando a gente tem uma própria, a própria já tem algum financiamento organizado pelo próprio operador. Eu destaco também o crescimento direto de uma própria plataforma afretada. Como a gente contrata uma empresa para iniciar a operação para a gente, uma empresa afretadora, obviamente ela aumenta o risco dela. Qualquer tipo de atraso, qualquer tipo de contratempo que ela tem no projeto ou na construção, isso vai impactar a receita dela futura. Ao passo de que se a plataforma for nossa, qualquer atraso é risco para o próprio operador. É um atraso direto para a gente. E a definição, se essa plataforma ela é própria ou é afretada, a decisão sobre qual estratégia de contratação utilizar, ela é basicamente realizada caso a caso em cima de uma avaliação econômica, com o tempo de taxa, custo de investimento, operação e outras variáveis que entram nessa avaliação econômica. E eu destaco também que sempre há fornecedores nacionais participando das licitações das construções, tanto das próprias como das atrasadas. Essa é uma constante nossa. Eu trago também um slide aqui que é do nosso plano estratégico que está indicando quais são as próximas plataformas que vão ser, que vão entrar em operação. então nós temos a entrada nos próximos anos até 2025 dentro do nosso plano estratégico já a previsão de todas as plataformas que foram contratadas estão em contratação e já estão sendo construídas. Basicamente todos estão aqui fronteriços ao Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro sim tem uma participação grande nos próximos anos e tende a aumentar essa participação nos próximos anos dentro do nosso plano estratégico. E eu destaco que a plataforma, construção da plataforma, ela é muito, ela sempre está muito em voga, sempre chama muita atenção na hora da gente discutir um projeto, mas ela é um terço, ela corresponde a um terço do investimento no campo. Esses valores, obviamente, podem variar de projeto a projeto, da plataforma, uma complexidade dos equipamentos de poço e do sistema submarino, mas em grandes linhas a gente pode afirmar que o valor do investimento corresponde a um terço para a plataforma, outro terço para equipamento submarino e outro terço para equipamento de poço. E aqui tem um esquemático só para a gente entender muito bem como é que funciona um campo de petróleo, o desenvolvimento do campo. Aqui embaixo está o óleo, ele não está aparecendo aqui na tela, mas ele está ligado aqui, pelo poço, está ligado ao reservatório pelo poço, para a cabeça de poço, todo o equipamento de suplamento submarino e aqui em cima a plataforma. Então, essas conexões todas aqui, quando está dentro do mar, aqui elas são os equipamentos submarinos e do poço para baixo são equipamentos de poço. O que a gente viu aqui? Que o atraso na plataforma, que é um terço do nosso investimento, ele atrasa, ele impacta dois terços da indústria nacional relativa a petróleo e gás. Ele diminui a competitividade dos conhecedores que são exportadores. Isso impacta diretamente, perdão, eu clico aqui sem querer, ele passa o slide. Isso impacta diretamente na criação de emprego e renda, como a deputada falou, o grande objetivo aqui do grupo, o grande objetivo do próprio conteúdo local, desenvolver a indústria nacional. E nessa linha, a gente destacou aqui meramente como exemplo algumas empresas que são fornecedoras de equipamentos sobre si para a gente, que são, inclusive, exportadoras. Lembrando que o conceito de competitividade, ele passa por ganhar licitações, por ser vencedor de licitações e por ser exportador. E quando uma empresa é exportadora, ela consegue também competir no mercado externo, ou seja, ela tem um grande índice de competitividade, ela é bem competitivo, incluindo, inclusive, em outros mercados. Então, como exemplo aqui, a gente tem árvores de notão molhada, a gente tem os manicotes submarinos, umbilicais, edustrativos, com empresas exportadoras sediadas no Rio de Janeiro. Então, esses investimentos, quando a gente impacta um projeto, quando a gente impacta um projeto dando uma organização para um setor de fornecimento, na verdade, a gente está impactando toda a indústria com atrasos e impactos financeiros nesse processo. Só lembrando, voltando aqui, ele é um terço. Então, se a gente atrasar esse terço aqui em detrimento dos dois terços de investimento, a gente vai estar impactando também, tirando competitividade do setor de máquinas e equipamentos dos outros setores, dos outros segmentos, de submarino e de poço. A gente teve uma experiência recente e ela é bastante ilustrativa quanto a nossa, o impacto possível de ser gerado quando a gente tem uma exigência de quanto ao total com uma reserva de mercado. E por isso, deputada, pegando a sua fala agora um pouco, isso nos preocupa muito a parte de reserva de mercado, porque isso pode gerar um dano maior do que o objetivo principal. Isso pode, é ao contrário, pode ter resultados inversos ao pretendido. A gente teve aí com contratos replicantes e com a ex-patforma da adição onerosa, a contratação de plataformas com uma estratégia pulverizada de fornecimentos em que a gente contratava pedacinhos e pedacinhos em cada uma das plataformas e depois a gente tentava integrar isso tudo com uma empresa brasileira. O que aconteceu foi que as datas de primeiro óleo, as datas de entrada em produção delas, elas, por questões de gestão de risco, acabaram recebendo um impacto muito grande. Então, a gente teve aí a P66 com 31 meses de atraso na sua entrega, a P67 com 50 meses de atraso, a P71 ainda não foi entregue, vai ser entregue em 2023, ainda com uma previsão, contando os meses de atraso aqui, a gente tem aí um atraso médio de 32 meses, um impacto na arrecadação, perdão de novo, um impacto na arrecadação de 12,6 bi que não foram gerados. Para o Rio de Janeiro, 3,9 bi não foram gerados, aí tem um centro total. Então, o que a gente avalia é que a estratégia de contratação gerada na ETA, que era que desenvolveu o mercado nacional ao seu máximo, ela foi mal sucedida ao ponto de gerar custos elevadíssimos, não só em pagamento de algum tipo de sobrepreço, mas no atraso da produção, que isso vai um impacto direto. Esse foi o valor que deixou de ser gerado para o governo, tanto na esfera federal, quanto no Rio de Janeiro. E aí, eu trago aqui algumas considerações finais que indicam que a Petrobras é parteira da indústria naval, a gente não tem nenhuma dúvida disso, o Pedro trouxe números sobre embarcações de apoio e todo o serviço que a gente faz na indústria nacional, a gente é parceiro, a gente quer ter um fornecimento nacional pujante, mas desde que tenham contratações, mas com contratações de embarcações para todas as mais variadas funções, como eu falei, são todas com estruturas nacionais, que não sejam na construção, são também no serviço, então a gente participa ativamente. mas a gente tem que ser a favor da competitividade, porque se a gente tem reserva de mercado e o conteúdo local é mais elevado do que o devido, isso gera então resultados adversos para a indústria, isso não é suficiente, isso não gera os resultados suficientes e pretendidos pela política. E aí a introdução esquemática fala um pouquinho sobre o elevado nível de conteúdo local que foi gerado no passado, criando reserva de mercado e resultaram em aumento de custos e no final do processo, quando a gente aumenta custos, a gente perde competitividade de projetos. No mercado externo, a gente tem competidores também por produção de óleo, então a gente tem o México, a gente tem Goiânia, a gente tem outros países que estão abrindo mercado, que estão fazendo suas licitações para a produção de óleo e gás e o Brasil quando aumenta os seus custos, ele diminui a atratividade desses investimentos externos e diminuiu o número de projetos. E no final do dia, quando a gente vai ver a conta fechada, a gente vê que o intuito de gerar alguma reserva de mercado para desenvolver a indústria nacional, no final do dia, ele gera uma menor quantidade de aquisições da indústria nacional porque ou se posterga investimentos ou realmente se vira um projeto de interesse. só um exemplo aqui, eu tenho um número no slide, mas esses projetos aqui, esses atrasos aqui geraram um impacto de 7 mil empregos diretos e 70 mil empregos indiretos. Então, a gente tem uma perda da geração de empregos aí, um impacto direto na geração de empregos também pelos atrasos das plataformas porque se elas não entram em operação, a gente não contrata trabalhadores para operá-las e assim todo o aquecimento de mercado que gera essa operação de uma plataforma ele fica mitigado, ele não é criado, a economia não é aquecida, não gera os resultados pretendidos. E por último, a gente entende que a Petrobras ela tem uma previsão de demanda continuada e no vivo, a gente publica o nosso plano estratégico de 5 em 5 anos cada ano a gente renova a gente atualiza esses investimentos e certamente esses investimentos vão continuar por um longo prazo porque a indústria de petróleo ela é uma indústria de petróleo longeva também os investimentos que a gente faz que a gente está fazendo hoje eles foram previstos daqui 10 anos atrás com as licitações de campo de exploração e produção pela ANP e os investimentos foram previstos quando a gente encontra o óleo a gente começa um projeto e a contratação da UEP ela se dá mais ou menos entre 5 e 10 anos depois da licitação da UEP da licitação da ANP então qualquer modificação que a gente vai fazer no contrato de concessão ele gera impacto para um longo prazo então essa estrutura da indústria de petróleo e gás ela é bastante interessante ela é bastante previsível a gente consegue fazer uma previsibilidade de investimento de uma forma muito antecipada e a gente sim qualifica empresas brasileiras ou consórcio empresas ou consórcio para participar das licitações ou plataformas sempre em valdade de condições condição essa que é obrigada inclusive por lei e aí deputada eu finalizo a minha fala tipo aberto aí para para perguntas e contribuições Obrigada aí senhor Dan pela pela sua explanação de qualquer maneira ainda reafirmo a minha preocupação e certamente os deputados que fazem parte da comissão compartilham também desse sentimento continua sendo a questão da geração de empregos é claro que dentro de uma realidade possível o conteúdo local ele deve ser trabalhado nós já fizemos aqui reuniões com a ANP com o Sinaval com a Fijam com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico com o senador Nelsinho Tradi que é o relator da BR do Mar com o senador Cortin que também já se colocou à disposição porque nós estamos vivendo momentos difíceis na economia e eu acho que a busca de alternativas ela é sempre muito bem-vinda para a solução e que todos sejam contemplados então eu vou passar aqui algumas perguntas para que você na medida do possível possa estar respondendo e aquilo que você não tiver informações mas aí fica o compromisso do encaminhamento das respostas depois por e-mail pode ser? Pode ser deputado perfeito Então está ótimo então a primeira pergunta é a seguinte quais são as novas plataformas a instalar no pré-sal quais estão sendo contratadas e qual a expectativa de novas contratações você mostrou ali mais ou menos um gráfico mas que a gente reafirme esse planejamento da Petrobras Ok Deputada eu tenho aqui esse slide que já está vai estar incluído na apresentação que eu vou enviar para os senhores posso aqui só falar aqui em contratação vou até ler aqui para não esquecer de nenhuma em construção em construção nós temos o FPSO na plataforma FPSO Carioca Mero 1 que é a Guanabara e para Búzio 5 o FPSO Almirante Barroso temos em construção também Itapu que é a P71 para Mero 2 o FPSO Sepetiba para Búzio 6 o FPSO Almirante Tamandaré para Mero 3 o FPSO Marechal Duque de Caxias e para o Búzio 7 a P78 em construção hoje a gente tem Marlin 1 que é a FPSO Anitta Garibaldi e temos o FPSO Ananeri a P78 e a P79 a P79 também já já foi objeto de de licitação já foi licitação mas a gente não assinou o contrato ainda então ele ainda está na etapa de de contratação a P78 tem tem vai ser construída no Brasil tem conteúdo local exigido sim sabe qual a porcentagem de cabeça aqui deputado eu lhe confirmo aqui em 10 minutos tá bom então deixa eu ir para a próxima pergunta enquanto você busca como a Petrobras pretende enfrentar as exigências contratuais de conteúdo local e como o estado do Rio de Janeiro está contemplado nisso deputado deputado a gente não tem um percentual de conteúdo local para o Rio de Janeiro obrigação nacional nacional isso as novas cada contratação ela obedece o contrato original com a ONP o contrato de concessão ou de partilha ou da cita poderosa que foi assinado com a ONP e cada contrato com a ONP tem uma obrigação de conteúdo local eu acredito até que o superintendente tenha feito uma explanação um pouco mais detalhada sobre o assunto as obrigações atuais estabelecidas do CNPE ou seja das novas das novas contratações preveem uma obrigação de 25% para as UEPs e a gente entende que esse percentual ele está adequado sendo por vezes até desafiador a gente consegue atender mas felizmente a gente não tem uma estrutura uma obrigação em uma tabela detalhada sobre fornecedores e quais itens a gente teria que comprar aqui no Brasil essa dinâmica que foi a dinâmica da sétima rodada de ter uma tabela detalhada com item a item ela engessa muito a contratação e o que a gente verificou deputada foi que o resultado desse processo ele é ele é ele é ele é ele é a gente verificou é que os fornecedores quando a gente coloca isso para o mercado os fornecedores eles acabam ou imputando isso no preço ou não realizando conteúdo local e aguardando a multa da Petrobras sabe então o que a gente não observou uma dinâmica de mercado com exigência a mais de conteúdo local o mercado se adequou a esse percentual pelo contrário o que ele fez foi aumentar o preço para que a gente cobre dele depois a gente fez uma provisão no preço dele entendi agora é num preço global não é isso o senhor tem nossa contratação é e a gente não indica para eles quais são os equipamentos que tem que comprar no Brasil na verdade a gente indica que 25% no percentual do contrato mais novo tem que ser feito no Brasil e aí se ele vai fazer quais módulos do topside da planta de processo da plataforma vai ser feito no Brasil isso vai ser caso a caso pode ser unidade do mercado mas a gente tem multas pesadas com relação ao não cumprimento desse percentual de conteúdo local tocando nesse assunto das multas que são os waivers a Petrobras ela tem cumprido o conteúdo local ela tem débitos em relação a essas multas qual o valor dessa dívida em termos de waiver certo deputado não tem esse valor dos waivers em si de dinheiros correspondentes ao waiver mas a gente não tem mais direito de prestação de waiver ele foi suspenso nas novas licitações a ANP ela não nas licitações de campos de exploração e produção dos novos contratos a cláusula de waiver não é mais prevista a ANP mencionou um TAC isso teremos TAC também para o processo que a gente não pode não pode aditar a gente teve a resolução 726 que possibilitou o aditamento dos contratos antigos para as novas regras de conteúdo local e nessa resolução a moeda de troca para esse processo de migração para novos percentuais foi abrir mão dos waivers então a gente realmente teve aí uma grande gama de waivers que foram simplesmente cancelados na renegociação desses contratos o senhor reputa a falta de cumprimento desse aqui a cumprimento do conteúdo local pela Petrobras dos processos de waiver são todos os processos de waiver que a gente tem na agência são todos justificados por uma impossibilidade de comprar no Brasil seja por preço por falta de tecnologia ou meramente por inexistência de fabricação nacional esses são os processos as previsões de waiver outros argumentos não são passíveis de waiver mas novamente deputada os waivers hoje eles são eles são uma uma prática não mais recorrente a NPC ela vai ter que tratar os waivers que estão lá dentro que não puderam ser extintos pela resolução 726 os contratos de justiça encerrados não podiam ser modificados e esse tratamento ali essa estrutura ele deve ser direcionado aí pelos taxas a resolução de TAC ainda não foi emitida mas uma expectativa para que essa solução seja seja bem sucedida é ótimo novamente a gente quer cumprir o conteúdo local com muito afinco a gente não quer receber multa de conteúdo local de maneira nenhuma multa é uma falha do processo de todos os lados é uma falha é um percentual mais alto que a capacidade do mercado é uma falha da operadora que não conseguiu comprar aquele percentual e é uma falha do mercado conhecedor que não conseguiu se estruturar para o percentual então as multas de conteúdo local elas são elas são ruins para todo mundo sabe é uma falha do processo é uma falha da política em todos os sentidos tá certo assim você fez essas colocações que de certa forma dá a entender que os fornecedores é que não conseguem seja por preço ou seja pela falta mesmo de tecnologia e material atender as necessidades hoje da empresa então em termos dessa competitividade como é que a Petrobras vê essa indústria local a empresa pretende contribuir para a ampliação dessa competitividade com certeza deputado deixa eu só lhe dar algumas informações a mais a Petrobras ela coloca nas suas licitações os mesmos percentuais que são exigidos pela NPM então quando a gente está indo para o mercado a gente está indo com a expectativa de que o que foi discutido pela política de desenvolvimento que foi discutido pelo CNPR seja efetivamente colocado na sua verdade para a indústria então quando a indústria não consegue ter aquele percentual que a gente realmente fica a deriva ali ou fica exposto a alguma multa da ANP significa que a conversa dos conhecedores com o idealizador da política ela não foi bem enquadrada e eu não coloco nenhuma culpa nesse processo diretamente deputado porque de novo quando a gente faz uma licitação junto à ANP quando a gente adquire o direito de explorar produção de um campo a gente começa investimento naquele campo a gente vai contratar o desenvolvimento de produção 10 anos depois então o preço do dólar por exemplo influencia qual vai ser o preço do dólar daqui a 10 anos ninguém sabe como é que vai estar a indústria de suprimentos de equipamentos marinos no Brasil daqui a 10 anos a gente pode fazer previsões mas a gente não tem como saber pode ser que a gente tenha uma grande sorte e que a indústria naval brasileira se torne exportadora ao máximo e que a indústria mundial de grande relevância e a ser ótimo para a gente percebe-se então em 10 anos é um prazo muito grande e eu estou colocando 10 anos só como um marco pode ser até mais às vezes é uma previsibilidade de uma bola de cristal muito longa para a gente estar prevendo como é que vai ser esse processo porque eu entendo que tem que ser mais organizado talvez a própria política de conteúdo local ela sair dessa orientação punitiva obrigação de multa obrigação reserva de mercado para ser alguma coisa de incentivo alguma coisa no sentido de olha vamos estabelecer 20, 30, 40% de conteúdo local para a plataforma e esse percentual quando atingido ele vai gerar um benefício para a operadora de uma redução de imposto ou alguma outra coisa que gere algum ganho de competitividade no processo de outra forma quando a gente gera uma reserva de Estado a gente está aumentando o custo a gente está tirando competitividade no Brasil quando a gente coloca isso para frente como incentivo a gente está alavancando a competitividade no Brasil então eu vejo muito mais uma organização dessa política desse processo deputada do que meramente um culpado único eu não diria a indústria ela foi incompetente isso eu não diria pelo contrário eu acho que ela se organizou ela tentou fornecer no que foi competitivo ela conseguiu ser competitiva e ela não ganhou espaço no que o mercado internacional entrega com melhor preço prazo e qualidade tá certo eu vou passar também a palavra aqui para o deputado Rubem Bontempo que ele levantou aqui a mão porque são várias perguntas e aí eu chamo também aí para fazer suas colocações do nosso querido deputado Rubens Bontempo boa tarde a todos e a todas em primeiro lugar parabenizar a apresentação do doutor Edival e as palavras também do doutor Pedro Bracante e parabenizar a deputada Sérgio Jordão pelos encaminhamentos que foram feitos pelas perguntas e eu tenho certeza que tanto eu quanto o doutor Mauro Osório que nos acessora junto com a doutora Magda vão conseguir ter bastante subsídio para poder formular melhor os nossos entendimentos em relação a essa questão toda que envolve a Petrobras como a grande empresa nacional e indutora do desenvolvimento nacional eu tenho certeza que a Petrobras ela é muito grande muito maior do que todos nós uma empresa que está aí há quase 70 anos então eu tenho certeza que ela tem uma história muito grande e a história da Petrobras se confunde com a história do Brasil a história contemporânea do nosso país então é importante a gente perceber que o Brasil fez muito pela Petrobras e o Petrobras fez muito pelo Brasil mas isso é uma mão dupla esse investimento que é necessário que seja feito hoje em dia para impactar no desenvolvimento nacional tem que ter essa percepção histórica porque senão a gente se perde um pouco dentro do processo eu tenho certeza que a Petrobras ela é uma empresa que está se modernizando está revendo seus processos até mesmo por causa do Acordo de Paris que foi assinada há pouco tempo mais uma empresa energética buscando alternativas energéticas para que a gente possa ter um país desenvolvido em todos os seus aspectos mas eu acho que é importante a gente perceber que a Petrobras ela tem uma força muito forte ela tem uma força muito grande do ponto de vista do desenvolvimento regional me refiro é lógico ao estado do Rio de Janeiro sou deputado estadual e tenho que defender aqui os interesses do estado do Rio e a gente sabe que nós precisamos desenvolver todo o nosso parque industrial porque a pandemia vem demonstrando com toda clareza se o Brasil não se reindustrializar no curto espaço de tempo nós vamos ter uma legião de desempregados nesse país que dificilmente nós vamos conseguir absorver todo esse capital humano a descomercialização já é uma realidade as vendas pela internet tudo então se a gente não tiver uma preocupação maior com a construção de uma nova plataforma de geração de emprego nesse país a gente realmente não vai conseguir resolver os problemas sendo que o nosso maior problema é a desigualdade e eu vejo que a Petrobras ela não é melhor do que o Brasil é um produto nacional então muitas das vezes a gente tem que ter essa percepção se a Petrobras chegou onde que chegou ela também precisa perceber que houve um investimento muito grande do povo brasileiro né e com isso cabe a Petrobras perceber que por mais que ela tenha que obedecer as regras de mercado ela precisa também cumprir uma política nacional do interesse nacional da soberania nacional e ela estando alinhada com esses propósitos maiores eu tenho certeza que a Petrobras também vai crescer ainda mais eu tenho certeza que essa questão toda do esvaziamento de toda essa cadeia produtiva interna do Brasil mesmo com todas essas dificuldades que nós temos hoje em dia que foram meio que dos senhores com relação a geração do conteúdo local da produção nacional eu tenho certeza que a gente não é o atraso causado pelas entregas que vai cobrir o déficit que nós temos hoje em dia do ponto de vista social que é muito grande e do ponto de vista também do desenvolvimento econômico do nosso estado então é importante a gente ter essa percepção que realmente está gerando esse esvaziamento todo é a falta do diálogo a falta do entendimento a capilaridade necessária para que a gente possa cumprir políticas e fazer políticas que realmente sejam transversais e que se falem não adianta simplesmente a gente fazer uma reunião como essa e não gerar desdobramentos não gerar grupos de trabalho para que a gente possa realmente construir um plano estratégico onde que o Rio de Janeiro esteja inserido dentro da Petrobras e a Petrobras esteja inserido dentro do Rio de Janeiro onde que a gente possa estar falando as mesmas línguas e podendo discutir o interesse de ambos de ambas as partes numa mesa de negociação permanente eu sinto falta disso eu sinto falta de ter isso tudo compilado dentro de uma plataforma única de um diálogo permanente entre o estado do Rio de Janeiro e a Petrobras e suas subsidiárias de uma maneira geral é muito importante isso e essa política eu acho que ficou claro que a Petrobras hoje quer investir cada vez mais na produção e na exploração não quer investir mais no refino e nem na distribuição e acredito que a gente tem que estar discutindo melhor isso e não simplesmente tomar essas mudanças da política da Petrobras de uma forma unilateral é importante a gente estar conversando um pouco mais porque isso tudo gera uma mudança na política da Petrobras gera um desdobramento de toda essa cadeia que a gente vive e convive no nosso dia a dia e acho que esse é o diálogo que a gente tem que ter eu queria muito aqui parabenizar a nossa deputada que está promovendo esse diálogo conhecer vocês eu acho que é importante vocês nos conhecer conhecer a nossa cabeça por mais que a gente pense diferente eu tenho certeza que tentando convergir que a gente vai conseguir chegar num denominador comum onde que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio que possa ser bom para todo mundo enfim eu acho que foi bom esse nosso encontro que não seja o único que não seja o único encontro que a gente possa ter outros encontros e que a gente possa a partir desse esse debate apontar um caminho que seja construído com muito diálogo obrigado obrigado bom tempo como sempre as suas suas colocações são importantíssimas né reflexo de uma caminhada longa de uma experiência que só nos enriquece obrigada por você também fazer parte e compartilhar esses momentos aí conosco vou passar agora a palavra para o doutor Mauro Osório que também havia pedido a palavra então doutor Mauro por favor obrigado obrigado deputada para abenizar essa comissão tem deputados tão bons acho para abenizar e a apresentação né do Pedro do Edival me desculpe aí a informalidade apesar de ser professor da Faculdade Nacional de Direito e estou aqui na assessoria fiscal né com mandato convidado aí pelo deputado André Siriano com a recepção maravilhosa aqui e a gente tentar reverter essa crise pesadíssima quer dizer do Rio de Janeiro né que é a unidade da federação que menos cresce desde os anos 70 e que mergulha a partir de 2015 mas é claro que tudo isso também quer dizer parte também de estou aqui até pegando aqui os dados que eu levantei aqui agora né é parte de pressupostos também teóricos de divisões estratégicas de país mesmo de empresas quer dizer eu sei que é hoje as empresas hegemonicamente né ou pelo menos até recentemente agora com o Biden e outras mudanças e a pandemia isso muda bastante mas é a lógica tem sido uma lógica muito financeira e muito de busca de lucro do curto prazo eu não sei nem se o capitalismo e se o setor empresarial é a melhor estratégia na Alemanha por exemplo não é assim inclusive as empresas elas têm participação dos trabalhadores no seu conselho diretor e isso também acaba contribuindo positivamente é eu acho que tanto a deputada séria como o deputado do bom tempo né foram bastante diplomáticos é tão ou mais do que o Ardeng né que é o nosso diretor de relações acionais da Petrobras que veio da carreira do Itamaraty né o bom tempo ali deve estar tendo as aulas com ele ele com ele né mas o fato Edival é que ouvindo você falar fica parecendo que a partir da de uma visão quer dizer radicalmente liberal né do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes né que o que a Petrobras está tendo uma política exitosa que está aumentando emprego quer dizer ou seja tudo que está sendo feito ali é após o eu vou ser muito claro igual o parlamentar ali em cima da presidenta Dilma né é eu não sei filiação partidária mas me parece até pela formação eu sou economista mas convivo com advogados pessoas de formação jurídica né época pareceu que o emprego aumentou porque realmente o conteúdo local era um horror né e acabava que como as plataformas são só um terço tudo piorava mas se a gente olhava a gente fez uma nota técnica recentemente muito trabalhada com muito cuidado até passei a nova versão diagramada para a deputada da série pedir para passar para vocês mas em 2014 o setor petróleo e gás no Rio né gerava direto né com carteira assinada 175 mil empregos e caiu para 134 mil então bom tempo quer dizer não está gerando emprego está gerando desemprego essa política está certo deputado da série são 30 mil empregos que se perderam a indústria naval cai de 36 mil para 12 mil acho que o bom tempo falou uma coisa que ele tem inteira razão quer dizer a Petrobras não é melhor que o Brasil me desculpe a Petrobras é fruto do Brasil aliás é fruto de um longo período que o Brasil tinha um projeto a Petrobras só existe porque o Brasil teve um projeto senão não existiria está certo quer dizer ou seja não existiria uma empresa líder em águas profundas que é fruto desse país está certo ou seja não é melhor do que ninguém a Petrobras né vamos combinar isso né a Magda foi diretora-geral da ANP enfim quer dizer a gente tem que tem que entender isso que a Petrobras está dentro do Brasil que na verdade o controle acionário da empresa pelo menos até o momento é do governo brasileiro né a gente a questão da ambiência de negócios da segurança jurídica é um dos fatores mas não é o único né os escravagistas no Brasil eles defendiam manter a escravidão por questão de segurança jurídica afinal de contas eles tinham comprado aqueles escravos como é que eles poderiam da noite pro dia deputado Valdeck perder aqueles escravos então o que a gente vai ver é que por exemplo e aí é uma discussão quer dizer claro mais teórica mas a Nigéria Noruega começaram a explorar petróleo até onde eu sei mais ou menos em épocas parecidas e os caminhos foram totalmente diferentes e os resultados totalmente diferentes então é claro que a gente tem que ter tem que ter projeto tem que ter plano tem que ter agora vamos combinar por exemplo no século XIX Alemanha e Estados Unidos tinham conteúdo local conteúdo local é exatamente para quem não tem escala só vai exportar Edival depois que ganhar escala depois que ganhar musculatura quer dizer você tem a teoria da indústria infante que foi do lixo que foi a teoria que deu justificativa para o projeto nacional da Alemanha e dos Estados Unidos do século XIX e o protecernismo que eles propunham lá para a Alemanha e para os Estados Unidos era de 30 anos então você está falando que 10 anos é longuíssimo prazo mas eram 30 anos quer dizer eu acho que é muito complicado quer dizer eu acho que é uma decisão é uma decisão inclusive política do governo que foi eleito mas que me parece que do ponto de vista quer dizer dos resultados né é extremamente complicado agora realmente aí eu acho que é uma questão de linha estratégica de visão de mundo tudo bem por um lado a gente tem aí a questão do ambiental concordo com isso tudo enfim é uma situação quer dizer dramática mas a professora Magda aí que nós temos a alegria de ter ela agora na assessoria fiscal né por contratação do presidente do deputado André Celiano ela já me ensinou e parece que eu não estou enganado hoje 84% quer dizer é da matriz energética global e da época petróleo e carvão quer dizer isso leva ainda um bom tempo para ter mudança nisso é claro que a gente não pode ficar no nação a nível excessivo e achar que o petróleo vai durar para sempre mas também quer dizer para quem é um economista liberal para quem tem uma visão liberal da economia é música nos ouvidos dessas pessoas dizer que o petróleo daqui a 10 anos 20 anos já não vai valer nada ou alguma coisa assim então tem que vender tudo correndo que tem um pouco a política da Petrobras sermos sinceros enfim quem foi eleito não tem condição de estar implementando quer dizer mas é disso que se trata eu acho que é isso que a gente tem que estar procurando quer dizer olhar mas quer dizer essa transição ainda vai levar mais tempo está certo e do outro lado pois não só para ilustrar a gente acabou também não conversando muito sobre essa questão do gás do novo marco regulatório claro e dessa necessidade de a gente estar discutindo isso com mais profundidade para a gente não cometer alguns equívocos do ponto de vista da geração também de renda e emprego para o estado do Rio de Janeiro para que a gente possa fazer com que o gás seja realmente um fator indutor importante para que a gente possa atrair novas empresas aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro e a gente tem que pensar do ponto de vista estratégico para a gente poder fazer com que a Petrobras esteja envolvida também nessa discussão claro senão o que na verdade vai acontecer é que a gente vai importar gás liquefeito que está extremamente barato no ponto internacional você tem pouca infraestrutura para trazer o gás de alto mar para a terra mas enfim quer dizer nós ainda vamos ter isso por um lado quer dizer você tem essa pressão internacional que é correta que é correta no ponto ambiental se realmente quer dizer a grande maioria dos cientistas tiver certo dessa área a situação é dramática agora o Biden por exemplo não vai estimular mais quer dizer o chamado gás de folheiro o nome melhor que se queira dar para essa extração de gás nos Estados Unidos quer dizer isso aí muda quer dizer também teremos problemas aí do ponto de vista da oferta quer dizer o pré-sal e isso é fruto do nosso desenvolvimento tecnológico até onde eu sei o custo marginal de extração está 5, 6 dólares o barril o preço do barril do petróleo está aí perto de 70 dólares e estava conversando com a Magna semana passada tem gente que diz que pode chegar até a 100 dólares então nem tanto ao mar nem tanta terra mas enfim quer dizer eu acho que essa é uma discussão mais geral que a gente vai ter dificuldade de estar resolvendo aqui mas só vou ter a sério só um instantinho deputada depois doutor Mauro se o senhor pudesse falar um pouquinho do Repetro e como é que ele tem essa ligação com tudo isso que a gente está discutindo porque foi também colocado falta um pouco do incentivo para que o conteúdo local de fato seja visto como alguma coisa atraente mas olha só sinceramente eu acho que empresas de petróleo não dá uma margem de lucro pequeno está certo eu acho que não é por aí quer dizer quanto é que está o custo de extração do petróleo eu sou especialista sou especialista em economia brasileira economia fluminense não é lá de petróleo mas até onde eu sei está 5,6 dólares o custo marginal o preço está de 60,70 deputada Sérgio não é possível que precise ainda de mais incentivos eu acho que não é isso quer dizer mas enfim mas eu gostaria talvez o Pedro o Dr. Pedro você pode estar respondendo agora mas eu acho que seriam algumas perguntas que dizem respeito ao Rio de Janeiro que a gente pode estar conversando quais são as perspectivas aí e talvez uma outra apresentação mais voltada para o estado do Rio de Janeiro a questão de Macaé como é que fica essa coisa das novas das novas empresas que estão comprando hoje a Petrobras colocou que talvez a produção na bacia de Campos volte a crescer de novo enfim quer dizer então seria uma perspectiva interessante para nós como é que a Petrobras está pensando a utilização por exemplo de aeroportos e portos aqui no território do estado do Rio de Janeiro para estar explorando o petróleo na bacia de Santos no pré-sal por exemplo o fato de Macaé ter sido a base aérea e terrestre do pós-sal foi muito importante para a geração de emprego naquele município então quer dizer qual seria a visão sobre por exemplo os aeroportos que estão aí disponíveis ou que podem ser feitos a gente tentar fazer uma discussão sobre isso essas perguntas essas perguntas nós podemos nós combinamos no início doutor Mauro a gente está encaminhando por escrito aquelas que o senhor me mandou para complementar junto com aquelas que a doutora Magda também aí a gente manda por escrito porque aí eles podem detalhar melhor mas eu acho que com certeza incentivo fiscal não é um problema do setor petróleo pela mar de lucro que tem eu sei que o setor petróleo paga muito imposto mas realmente a lucratividade também é interessante e é bonita o setor não é um setor que tem dificuldade do ponto de vista principalmente no Brasil principalmente pela tecnologia que a petrobrana eu acho que não me parece obrigado vou passar agora a palavra para o deputado Valdeck que ele está pedindo e depois em seguida para a doutora Magda que ela também havia solicitado boa tarde Valdeck bom te ver boa tarde deputada Célia boa tarde Rubens Mauro Osório enfim nossos convidados Pedro Edival todos e todas Magda nossa assessora especialíssima enfim todo mundo que está aqui na comissão eu de novo segunda-feira virou um dia segunda-feira virou um dia incrível Mauro porque de manhã e à tarde tem 3, 4 agendas simultâneas eu vou saindo agora de uma audiência pública da Câmara Municipal de Niterói tratando do asfixiamento orçamentário a que está submetido a Universidade Federal Fluminense que é a minha casa onde eu sou professor não poderia deixar de participar daquela audiência mas eu queria deputada Célia fazer na verdade ouvindo aí um pouco a parte do a intervenção do Mauro Osório que é uma pessoa em quem eu tenho todos sabem isso publicamente muita referência quando o debate avança na direção do desenvolvimento econômico do nosso estado eu queria fazer algumas reflexões abertas enfim me permitir aqui e sair dizendo o seguinte acho que tudo tem a ver ou deveria ter a ver com um projeto de desenvolvimento econômico soberano acho que o debate sobre o projeto estratégico do Brasil o seu desenvolvimento vinculado à sua soberania é um eixo importante ou é um elemento de contexto importante para nós fazermos o debate que fizemos hoje em parte quer dizer nem teve tanto debate que a exposição foi muito longa e com isso eu não estou desqualificando mas tem muitas informações técnicas deputada Célia Jordão não sei se vossa excelência tem o mesmo sentimento eu compartilhei depois com o Luiz Paulo com a Marta e com o Márcio o conjunto de informações para nós que não somos especialistas é muito grande então assim isso requer um tempo de assimilação de deglutição eu diria não é trivial mas de qualquer maneira eu quero lembrar em primeiro lugar Pedro Edival que assim quando a gente fala de Petrobras quando a gente fala de BNDES quando a gente fala de Caixa Econômica Federal e quando a gente fala de Banco do Brasil eu entendo que essas instituições que precisam funcionar de forma moderna organizada com planejamento com metas não tem nenhuma dúvida mas assim o papel que elas cumprem deputado Rubens Bontempo está para além dos seus respectivos resultados no final de cada exercício porque elas têm um papel estratégico na agenda Brasil no desenvolvimento do Brasil essas instituições nasceram com esta vocação então a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e o BNDES menos ainda não podem se transformar em agentes financeiros convencionais em bancos convencionais assim como a Petrobras que é uma empresa complexa pela sua dimensão pela sua magnitude pela sua importância também não pode ser tratada assim como uma empresa convencional tendo em vista o seu papel estratégico no desenvolvimento nacional soberano se a gente não tem isso em vista deputada deputada Célia Célia Jordão eu acho que isso perturba quando não compromete a adoção de políticas estratégias em relação a essas a essas instituições no caso do setor do petróleo o Rio de Janeiro e setores conexos o Rio de Janeiro é como se tivesse vivido uma espécie de tempestade perfeita porque a gente tem por um lado nos últimos anos o desmonte de uma política que deu certo que gerou trabalho gerou renda gerou oportunidade movimentou cidades que foi a política do conteúdo local deu muito certo na verdade ela foi responsável pelo ressurgimento pelo sorregimento de um setor que é o setor naval que estava morto novamente e isso foi muito importante a gente perde isso a gente tem uma legislação em tramitação e votação no Congresso Nacional que é a legislação da cabotagem Pedro Brancante que não dá devida proteção às embarcações de bandeira nacional na navegação de porta a porta e a gente tem ainda por cima uma redução importante expressiva no parque de refino no Rio de Janeiro hoje na CPI apareceu esse elemento até fiz a pergunta e o expositor ficou de trazer os dados mais precisos para a próxima semana mas assim quanto mais a gente desmonta o nosso parque de refino menos a gente arrecada CMS do petróleo no estado do Rio de Janeiro que quando a gente vende para outro estado da federação sobretudo São Paulo para beneficiar lá para refinar lá o imposto vai ser recolhido lá e não aqui quando a gente faz a movimentação por dentro do estado do Rio de Janeiro a gente recolhe o ICMS então assim ter o parque de refino é muito importante a gente então juntando esses três elementos nós juntamos o desmonte da política de conteúdo local nós temos uma agenda legislativa para cabotagem que não dá proteção não dá proteção as embarcações de bandeira nacional e a gente ainda tem uma redução expressiva do parque de refino no Rio de Janeiro então assim isso me parece muito e sem contar eu não vou nem falar que já vira um mantra vou nem falar das dimensões estruturantes da legislação tributária porque você tem o problema da legislação do petróleo que eu já citei aqui você tem o problema da lei Candi que a gente cita toda hora então assim a gente tem além da dimensão estruturante da legislação que afeta o recolhimento do ICMS desse setor a gente tem essas três características dos últimos cinco, seis anos que se combinaram numa espécie de tempestade perfeita e aí nunca é demais lembrar assim que os investimentos que nós fizemos os investimentos que o Estado brasileiro fez que a Petrobras fez para por exemplo descobrir o pré-sal com todo o respeito com toda com toda a elegância assim não foi não foi esse teitório que descobriu o pré-sal no Brasil não foi a Total Francesa não foi a Brito Petróleo foi a Pesquisa e a Ciência Brasileiras foram investimentos em Ciência e Pesquisa feitos por nós nas nossas instituições notadamente no SEMPES notadamente no SEMPES não apenas mas notadamente no SEMPES então assim isso tem que ser levado em conta né há um investimento feito por esse Estado por esse país soberano né isso não pode ser agora tratado de qualquer jeito tratado de qualquer maneira então é um elemento que eu queria aqui trazer e aí no debate que eu fazia que eu estava fazendo anteriormente eu acho que é um dado que cabe aqui para nós Mauro Osório eu trouxe um dado da China aliás assim seria como se não fosse trágico né ver o atual governo brasileiro fazendo chacota com a China quando deveria estar levando em conta muitas das decisões tomadas pela China nos últimos 10, 15 anos eu vou citar uma eu vou citar uma a China passou os anos 2000 quase todos os anos 2000 com uma taxa de crescimento econômico de dois dígitos mas a crise econômica de 2008 a crise econômica internacional de grandes proporções abalou o mundo inteiro e abalou a China também abalou a China também pois bem diante de um abalo na sua na sua linha reta de crescimento econômico a base de dois dígitos em função da crise econômica internacional a China tomou algumas decisões digamos assim algumas medidas anticíclicas mais centrais uma delas uma delas Mauro Osório foi investir pesadamente em ciência tecnologia e inovação e não o contrário e não o contrário eu tenho um dado que chama a nossa atenção o plano quinquenal quinquenal chinês de 2011 a 2015 inverteu 1.7 trilhão de dólares em ciência e tecnologia na China nesse intervalo de cinco anos só em pesquisa e desenvolvimento só em P&D a China saltou de 2000 a 2014 de 41 bilhões de dólares de investimentos para 344 bilhões de dólares então assim eu acho que a gente precisa levar essas coisas em conta cada país tem seu modelo as suas especificidades mas é preciso também considerar o que que outras experiências guardadas as especificidades conjunturais culturais regionais econômicas enfim mas precisa levar isso em conta então eu queria deputada Célia Jordão se me permitisse fazer essa esse conjunto de considerações mas defender que a gente tenha de novo algum tipo de iniciativa é porque eu não algumas coisas me marcam me marcou muito aqui Edivan Pedro Brancante o depoimento do presidente Castelo Branco no início do ano a Célia Stavra me chamou muito atenção quando eu estava falando da compra de plataformas na Ásia e deixou muito claro olha mas para Petrobras sai mais barato a plataforma o valor é mais barato é mais econômico sim pode até ser e é aliás não vamos entrar aqui na discussão sobre as condições de trabalho na China mas assim o preço o preço a ser levado em conta pela Petrobras é só esse é só o valor nominal do produto que outros preços a Petrobras tem que levar em conta face a sua vocação de ser um dos pivões da estratégia de desenvolvimento econômico nacional soberano então assim comprar lá fora e desempregar muito aqui comprar lá fora e provocar o baque violento de novo da indústria naval comprar lá fora e ter hoje quase 80% dos fornecedores que já são de fora do Rio de Janeiro isso tem um preço também isso tem um preço também então queria se me permitirem compartilhar essas reflexões assim um pouco um pouco apressadas né no contexto do debate que a comissão hoje está promovendo obrigado deputado Valdeck é antes de você até inclusive se manifestar né com muita propriedade nesse momento quando o senhor Pedro né terminou as suas colocações foi uma das questões que inclusive eu coloquei não é que a fala dele novamente me remetia memória a reunião que nós fizemos em janeiro porque foi dessa reunião de janeiro né que essa reunião de janeiro inclusive inspirou a criação dessa comissão e pelas palavras dele e apresentação também embora a gente né claro que compreende algumas dificuldades que a empresa possa colocar e ter vivenciado né ao longo aí dessa história mas novamente reforça o nosso trabalho e a nossa preocupação né porque a fala deles é do livre mercado né ninguém aqui é contra o livre mercado da competição né a geração de emprego mas nós temos que ter esse olhar né de uma responsabilidade social também da Petrobras e aí né também foi colocada a questão da BR do Mar novamente através da sua fala e também no Congresso né está lá tem um projeto de lei que trata do conteúdo local então seria interessante né que os técnicos da Petrobras a Petrobras também se apropriasse desse projeto mas no sentido de como aqui bem falado como como empresa não é de ponta né que traduz resultados quando ela está de verdade comprometida não é com os interesses também do Brasil do povo brasileiro aqui do nosso estado do Rio de Janeiro né porque a gente fala pelo estado do Rio de Janeiro que eles também possam contribuir com sugestões né que que se possa chegar aí numa convergência de ideias né para que o conteúdo local ele venha a ser de fato praticado beneficiando aí esses milhares de trabalhadores que esperam né por uma oportunidade de emprego então você foi muito como sempre né cirúrgico aí na sua na sua fala Valdeque parabéns a doutora Magda agora também gostaria não é de fazer uma colocação então abra a palavra para a senhora doutora Magda deputada séria só um pontinho uma coisa muito pontual porque aí Edival me desculpe chamar você de novo Edival você pode me chamar de mal mas é pela sua fala ficava aparecendo ter essa impressão pode dar essa impressão de quem vai estar também nos assistindo isso que é importante na verdade você tem um terço que é a plataforma um terço que é o poço um terço que é o se é verdade e aí fica aparecendo não a gente está perdendo nas plataformas mas está ganhando em outras áreas só que a gente na nota técnica que a gente fez a gente levantou no próprio site da Petrobras né e a produção e os fornecedores em termos de faturamento no estado do Rio de Janeiro é só 19% e 70% estão no exterior então quer dizer o fato é que hoje quer dizer a riqueza gerada pela Petrobras é uma riqueza que vaza do país em boa medida e principalmente do estado do Rio de Janeiro né mas enfim desculpe aí vamos ouvir a nossa mestre aí não é não e é importante a sua fala lembrando né doutor Mauro que todos aqueles atrasos inclusive que foram listados aquelas plataformas todas foram construídas no Brasil porque a gente tem a escuta também dos trabalhadores de que muitas que vieram lá de fora tiveram que ser praticamente desfeitas e refeitas né por estaleiros brasileiros será que todas aquelas que estão lá listadas são oriundas de estaleiros brasileiros né para que esse conteúdo local seja dessa forma contestado então aí com a palavra doutora Magna Boa tarde a todos obrigada pela palavra deputada Célia eu queria cumprimentar o Pedro e o Edival pela apresentação mas não podia deixar de fazer aqui alguns comentários na direção até do que o deputado Valdeck a deputada Célia e o Mauro Osório expressaram né então a primeira coisa tem o deputado do Bom Tempo também né tem o deputado do Bom Tempo também eu queria eu queria lembrar que quando a gente fala da Petrobras né uma empresa onde eu trabalhei a minha vida quase toda né uma empresa que 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 é uma escola né onde eu aprendi o que eu sei né essa empresa é a primeira fornecedora de energia primária do Brasil a gente não pode esquecer isso né então quando quando essa empresa ela proporciona à sociedade brasileira petróleo e seus derivados gás natural seja produzindo seja importando distribuindo ela ela se torna responsável pela primeiro fornecimento de energia primária pelo maior e isso significa que essa empresa ela tem uma responsabilidade social enorme porque ela tem nas mãos um problema de abastecimento nacional de combustíveis que é nada mais nada menos do que um problema de segurança nacional em todos os países do mundo né a gente não pode esquecer disso ela não é simplesmente uma empresa como qualquer outra ela é uma a primeira fornecedora de energia primária do mundo e portanto tem nas mãos um problema de segurança nacional sim não é por outra razão que a sociedade brasileira permitiu a essa empresa que tivesse a prioridade da operação do pré-sal porque exatamente porque esse problema é uma questão de mão dupla você dá e recebe a empresa recebeu a operação e a prioridade no play do pré-sal que nada mais nada menos é do que um dos maiores players se não o maior de águas profundas do mundo e essa empresa é capaz de dizer esse esse ativo aqui me interessa esse outro não pode licitar sem mim né essa coisa é uma prerrogativa é uma permissão do estado brasileiro para uma empresa que é primeiramente amada pela sociedade brasileira né nós todos por nós todos aqui e em segunda razão pelo entendimento que há sim uma contrapartida para a sociedade acerdada do contrário ela não precisaria sequer ter uma prioridade como essa né bom dito isso nós temos a questão do conteúdo local quando a gente enfrenta a questão do conteúdo local a gente enfrenta uma questão que é de estaleiros que forneceram por exemplo mais de 100 barcos de apoio produzidos no Brasil com uma competitividade reconhecida né estaleiros do estado do Rio de Janeiro que foram capazes de fornecer módulos de plataformas de uma forma reconhecida quando o dólar estava aí quando o dólar estava aí a cerca de 3 reais hoje ele ele chegou a 580 ou seja mesmo que a competitividade não existisse a 3 dólares hoje ela está praticamente o dobro ou seja será que se a gente não era competitivo a 2 dólares a 2 reais por dólar a 2,5 reais por dólar a 3 reais por dólar continuamos não sendo a quase 6 reais por dólar esse argumento não para em pé né agora menos para em pé ainda mudança de opinião ao longo desse tempo todo porque esse problema é um problema como eu disse de segurança nacional ele tem que ter um planejamento nacional contínuo cada vez que a gente muda de ideia a gente destrói tudo o que foi feito o Mauro Osório falou aqui de longevidade de planejamento mas tem uma Coreia aí que para ser boa em construção naval levou 30 anos e a gente destrói tudo a cada período de tempo menor né então agora há pouco tempo a ANP colocou um TAC um Termo de Ajustamento de Conduta para transformar multas de conteúdo nacional em investimentos produtivos né eu queria saber se existe algum tipo de planejamento para que essa conversão dessas multas em investimento produtivo seja realmente alguma coisa produtiva e produtiva para o Estado do Rio de Janeiro porque isso é importante né a gente fala de queda a gente fala de atrasos de estaleiros eu faço coro com a deputada Célia não vejo nenhuma plataforma naquela lista que seja 100% nacional então qual é a parcela de contribuição no atraso dessas plataformas da indústria internacional ou da indústria nacional não está separado isso parece que todo atraso é brasileiro e toda e toda adiantamento é internacional quando a gente sabe que a história não mostra isso nós tivemos atraso muito relevante na indústria internacional também a outra coisa é como é que como é que rola essa questão de eu vou cumprir o conteúdo nacional cumpro o conteúdo nacional mas não concordo com o PL que dita o mesmo preço o mesmo conteúdo nacional quando ele tramita em Brasília vocês sabem que o PL 7401 de 2017 está preso lá na Câmara dos Deputados e não anda está na Comissão de Constituição e Justiça passou pela Minas e Energia está agora para finanças e tributação enfim e a indústria a indústria não apoia o PL mas se ela não apoia o PL ela apoia o conteúdo local como é que é isso como é que isso aí se soma a demanda do Rio de Janeiro que precisa ter sua indústria desenvolvida afinal o Rio de Janeiro não é a capital do petróleo então se o Rio de Janeiro é a capital do petróleo todo mundo vai se beneficiar do petróleo menos o Rio de Janeiro como é que é isso não tem plano para o Rio de Janeiro o plano é global seja o que Deus quiser eu fico com essa com essa sensação que esse assunto precisa ser mais aprofundado e que ele precisa ser mais coordenado porque a questão da competitividade mudou muito em função do câmbio a gente não consegue falar de competitividade no Brasil sem falar de câmbio a gente não consegue falar portanto disso sem falar em entrosamento dos poderes sem falar em demandas em demandas conjuntas sem falar de um norte e um planejamento bem definido para essa indústria senão nós não vamos construir nada senão nós vamos ter sempre uma desculpa para não fazer e aí nessa desculpa para não fazer eu vou lembrar para vocês uma coisa que talvez vocês não tenham percebido vamos dizer assim na gravidade que eu enxergo mas o maior campo do Brasil hoje é o campo de Lula atualmente o Tupi o campo de Tupi em meados do ano passado produziu de óleo mil 1 milhão e 20 barris por dia a última vez que eu olhei já eram 920 mil ou seja algum declínio lá já se vê se a gente focalizar a primeira plataforma desse campo a gente vai ver que o declínio é até um pouquinho maior do que isso ou seja estamos falando de projetos de energia não renovável já perdemos um tempão nesses últimos 10 anos eu queria reforçar que é minha preocupação e é meu dever de alerta de que o que nós não fizermos nos próximos 10 anos para o Rio de Janeiro não terá o mesmo valor do que fazer agora nós já vamos ter plataformas instaladas provavelmente o campo de Búzio já vai ter 12 plataformas instaladas e o que mesmo que nós vamos fazer daqui a 10 anos no estado do Rio de Janeiro talvez daqui a 10 15 anos nós possamos fazer plataforma para Sergipe Alagoas talvez para Foz do Amazonas mas para o Rio de Janeiro se nós pusermos 3 plataformas por ano em 10 anos já serão 30 qual é a 31 a 32 que nós vamos botar no estado do Rio de Janeiro então eu queria dividir com vocês essa minha ansiedade pelo senso de urgência do que nós temos pela frente porque o que não for feito agora para o estado do Rio de Janeiro dificilmente ou será daqui a 10 anos era isso que eu tinha para falar para vocês desculpe o entusiasmo né mas estão colocadas aqui as minhas observações obrigada doutora Magda pois não eu queria depois o Valdeck bom tempo pois não eu só queria dizer que eu converso muito com as palavras da doutora Magda no sentido de construir realmente um diálogo permanente eu falei isso eu defendi isso também acho que existe interesse de ambas as partes e esses interesses eles não podem se perder simplesmente numa visão unilateral a gente precisa estar construindo realmente de forma transversal esse diálogo e de forma permanente acredito até que a Assembleia Legislativa possa liderar esse processo através dessa comissão ou como desdobramento uma nova comissão onde a gente possa estar investindo no diálogo não tem outro caminho não existe a gente tem que diminuir as nossas distâncias a gente já acumulou muita experiência muita vivência a gente sabe que só através desse diálogo independente das visões políticas como eu falei a gente pode até pensar diferente mas não importa todos nós necessitamos estar discutindo um plano estratégico maior onde que esteja envolvendo todos os atores que a Petrobras possa ter uma visão transversal e não vertical e que o Estado do Rio de Janeiro também possa perceber que a Petrobras ela é estratégica para o seu crescimento e esse diálogo tem que ser permanente então eu queria parabenizar a doutora Magda por essa colocação que vai muito ao encontro do que eu penso senão a gente fica só na retórica senão a gente fica simplesmente transformando essas audiências em muros de lamentações e a gente precisa ser mais proativo mais pragmático e construir realmente um diálogo permanente com a Petrobras então fica aqui a minha vontade de querer é encontrar um caminho e esse caminho tem que ser construído através de um diálogo permanente é isso que eu queria colocar obrigada bom tempo deputado Baldeck não é uma observação de um minuto porque o que a Magda acabou de falar como sempre aliás a gente sempre aprecia o conhecimento da Magda ela termina pedindo desculpas pelo entusiasmo além do conhecimento se for com entusiasmo fica muito melhor até mas eu queria dizer o seguinte que realmente realmente o poder executivo é avaliado pela forma como executa o orçamento e envia mensagens para o congresso o legislativo como vota o judiciário como julga então assim de fato fica difícil entender ser a favor de uma tese mas ao mesmo tempo oferecer resistência ao projeto que tramita no congresso que sustenta essa tese então essas coisas ficam meio assim não dá para entender fica sem sem sintonia mas eu quero ressaltar isso se a gente não tiver se a gente conseguir sair da linha de espasmos de desenvolvimento e ter um corte longitudinal de investimentos a Magda falou da Coreia podia ter falado de outros países investimentos duradouros contínuos sem interrupções é isso que dá a base do desenvolvimento em algumas áreas estratégicas que a gente vive no caso da indústria naval por exemplo aí morre aí ressuscita aí morre de novo aí está lutando para ressuscitar aí não rola aí fica difícil só queria concordar com a Magda e fazer essas observações muito 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 pontuais tá certo aí eu vou aqui deputado Valdeck deputado Bom Tempo fazer aqui um encaminhamento porque apesar das boas explanações tanto do senhor Pedro quanto do senhor Edival que eu já peço para disponibilizar para nós a apresentação que nós possamos também agora fazer encaminhamento de mais perguntas porque na verdade apesar dos esclarecimentos muitas dúvidas para além daquelas que já foram esclarecidas brotaram no nosso íntimo então nós vamos estar recebendo no grupo essas perguntas dos deputados da assessoria e fazendo o encaminhamento para Petrobras e a partir do momento que eles sinalizem que já estão com todas as respostas prontas nós possamos marcar então um segundo momento uma outra uma próxima reunião né para nós debatermos essas respostas pode ser assim? Claro então fica combinado dessa forma nós já estamos aqui caminhando para as 16 horas não é? estão já quase duas horas de reunião eu só queria solicitar eu estou sentindo também uma certa necessidade de dessa comissão está convidando também alguns ex-presidentes da Petrobras para a gente poder ter uma visão mais ampla também do processo de construção de um modelo estratégico então eu acho que é importante a gente aproveitar essa comissão e poder convidar alguns ex-presidentes de outros governos que também tem uma outra visão que ninguém é dono da verdade a verdade é essa e a gente precisa ampliar esse debate eu acho que é importante convidar outras entidades que sejam interessantes com a associação dos engenheiros da Petrobras enfim outras pessoas que detêm conhecimento mas não detêm totalmente a verdade como eu digo a verdade ela é muito relativa está certo bom tempo aqui nós já temos confirmado a nossa visita técnica na Engeprono dia 31 de maio no Arsenal de Marinha lá com o almoço com os almirantes no dia 7 de junho que é a outra segunda-feira nós estamos aqui dependendo da confirmação do Conselho Nacional de Política Energética cujo presidente é o ministro da infraestrutura para que nós possamos então fazer essa reunião caso essa data não seja possível que eu acho que nós poderemos estar fazendo uma reunião interna justamente para organizar todas essas sugestões e também já vou solicitar uma agenda com o governador do estado com o secretário do estado de planejamento com o secretário de desenvolvimento econômico novamente porque como nós avançamos nessas discussões nós já temos mais elementos inclusive para solicitar com o governador essa agenda tá bem então no dia 7 de junho a gente fica assim se o Conselho Nacional confirmar a presença fazemos a reunião com o Conselho se não conseguir essa data de confirmação já vou passar a palavra Pedro nós então faremos uma agenda interna nossa então com a palavra do senhor Pedro Bracante para suas considerações finais e nós vamos encaminhar todas essas dúvidas para a Petrobras tá certo? Tá ótimo deputada agradeço pelo convite e gostaria na verdade de fazer alguns breves comentários e passar para o Dan responder talvez alguns pontos específicos que foram levantados aqui sem nenhum prejuízo da resposta depois por escrito detalhada mas só para a gente aproveitar essa oportunidade de ter um diálogo sobre alguns temas específicos eu prometo ser bem breve aqui primeiro reforçar o total compromisso da Petrobras com o diálogo com a sociedade com as diversas casas do povo brasileiro como a LERG é hoje a gente participou de duas sessões aqui na LERG uma na CPI de manhã essa aqui à tarde estamos também com o representante de uma audiência pública naquela dos resultados e a empresa não se for em nenhum momento de participar dos debates e discutir e colocar a sua visão corporativa eu acho que a gente tem uma série de visões possíveis como o deputado Bombeu muito bem colocou e a gente dentro da Petrobras de forma alguma achamos que a Petrobras é melhor do que o Brasil ou qualquer coisa desse tipo mas a gente tem a visão corporativa de olhar para os erros que foram cometidos no passado olhando os números sem nenhum prejuízo sobre um pré-julgamento do que é o certo ou o errado e a gente olha o impacto de algumas das medidas que foram adotadas que elas tiveram no nosso setor e na nossa empresa especificamente a gente não pode apenas discutir os tópicos em as políticas públicas e as propostas em teoria sem considerar a experiência real vivida não só pela empresa mas pelo setor então é com isso que a gente pretende contribuir com o debate sempre trazendo números sempre trazendo as análises que a gente faz internamente compartilhando essa nossa visão corporativa eu vou aproveitar só para ouvir alguma menção sobre refino no Rio mencionar que hoje a Petrobras anunciou o seu investimento o seu programa de investimento chamado Half Top que é justamente para investimento na modernização e na transformação das refinarias que vão permanecer no nosso portfólio entre elas a refinaria de Caxias então a Reduc vai ser uma das refinarias nas quais a gente vai investir muitos recursos pelos próximos anos a gente tem esse compromisso estamos vendendo algumas das unidades gerando competição no mercado e por isso sabemos que temos que investir muito naquelas refinarias que vamos guardar no nosso portfólio para poder justamente ser competitivo então acho que ganha todo mundo ganha as refinarias que estão sendo desinvestidas com novos players aportando recursos e tecnologia naqueles mercados regionais no mercado brasileiro como todo e também a Petrobras investindo recursos significativos na modernização das suas refinarias que permanecem no parque então só comentar isso rapidamente e passar aqui para o Dan aportar mais dois pontos específicos deputado só uma palavra antes do do outro rapaz falar só para finalizar para poder encerrar claro eu acho até deputada séria a refinaria do que de Caxias ela é muito importante para o estado do Rio de Janeiro e Pedro ela está num local ali muito complicado viu parece que tem barraco que faz parede com a reduc quer dizer do ponto de vista de acesso de saída quer dizer nossa periferia metropolitana é muito precária se vocês estiverem em algum documento sobre esse projeto do Caxias se puderem passar para a deputada e depois ela repassar para nós acho que é interessante e talvez deputada valisse até a pena fazer uma uma visita uma visita e uma sessão ou uma visita uma sessão específica ou até uma reunião presencial lá em Campos Elidos onde está a Reduc que é uma região também de indústria que é muito ruim a infraestrutura ali a nossa periferia metropolitana Pedro a infraestrutura é uma desgraça então eu queria ver se vocês estão discutindo junto essa questão da infraestrutura e talvez aí deputado dentro da linha do bom tempo também e conversar com o governo do estado quer dizer aliado a essa esse investimento que vocês vão fazer a gente também está conversando com o governo do estado e vendo o que precisa fazer de infraestrutura para ali e unir o deal para a nossa periferia metropolitana que a gente precisa tanto que realmente é uma tragédia a infraestrutura da nossa periferia metropolitana então Pedro se pudesse mandar para a deputada se tiver algum documento escrito sobre esses investimentos e talvez depois a gente fazer alguma discussão específica ali sobre a Reduc talvez a Reduc a Rio Polímeros viu deputada Félia que também tem pouca indústria lá que foi para lá exatamente por falta de infraestrutura acho que pode ser muito interessante fiquei muito feliz com essa notícia Pedro e gostaria muito de ter algum documento alguma informação adicional sobre esse investimento então com a palavra o Edvald obrigado deputado primeiramente quero agradecer o convite novamente e prometo não me estender muito apesar de ter escutado vários temas aqui que me geram uma curiosidade e interesse de serem discutidos como o plano de ter um plano macro para desenvolvimento da indústria a gente tem alguns anos a gente tem estratégicos serem desenvolvidos o conteúdo local não ser exigido em todas as máquinas equipamentos e serviços deve ter um segmento prioritário a gente tem foco no plano e se a gente priorizar tudo a gente não priorizou nada mas aí eu vou destacar aqui dois pontos principais primeiro sobre a questão das UEPs que a gente não tem 100% de conteúdo local realmente não tem 100% de conteúdo local que a métrica que a NP utiliza para cálculo a gente nem o Brasil nem tem capacidade de fazer 100% de conteúdo local de uma plataforma na verdade talvez nenhum dos segmentos todos os a NP ela calcula quanto de importação tem nos insumos que foram gerados nos equipamentos então se um fornecedor importar o sistema de controle já não é mais 100% de equipamentos e importar qualquer peça interna de um equipamento aquele equipamento já não é mais 100% nacional e o que a gente traz de dados aqui que foram complicados é que a gente tem aqui as plataformas as replicantes por exemplo a P66 a P78 até a 71 a gente tem aí um veto a gente teve que fazer uma realocação dessas plataformas que originalmente iam para alguns campos e as plataformas tiveram aí 32 meses em média de atraso a gente construiu uma plataforma no exterior em 34 meses então o risco que a gente observou durante a construção dessas plataformas gerou para a gente a demanda em demanda dos estaleiros gerou para a gente uma necessidade de realocação das plataformas então elas foram para campos que não eram originários delas a gente teve que realocar e para esses campos originários a gente contratou plataformas do exterior então perceba essa realocação de ser importada ou nacional naquele momento aquela estratégia de contratão que foi feita ela foi bastante impactante no nosso prazo de entrada de primeiro óleo e esse impacto não foi maior do que esses 12 bi que a gente trouxe porque esses processos de realocação foram gerados esse estudo de uma realocação construídas no Brasil claro que a indústria está crescente a gente precisa de dezenas de anos para estar estruturando uma imposta e a forma de produção mas a gente também não pode fazer isso de forma com que a sociedade toda pague essa conta como é que a gente vai estruturar esse processo novamente quando a gente fala de criação de emprego e geração de impostos a gente está sim gerando resultados para a economia em relação de empregos a gente está criando um número pequeno de empregos de um lado deixando de criar um número grande de empregos do outro essa conta tem que ser feita então como é que a gente organiza esse dado é um desafio que até deixo para esse grupo aqui em seguida e o ponto seguinte é sobre o projeto de lei citado e o 7401 que está em tramitação e o que a gente é contrário a esse projeto de lei hoje a gente entende que o conteúdo local ele é avaliado pelo CNPE e ele é exigido a cada licitação que o CNPE valida com a ANP ele reavalia e mantém ou modifica o percentual de conteúdo local de acordo com a visão que ele tem da indústria então novamente como eu falei se na próxima daqui a 5 anos quando tiver uma nova licitação desculpa uma licitação nova da ANP daqui a 5 anos ela pode ter um conteúdo local exigido maior ou menor dependendo de como esteja a previsão da capacidade da ANP se isso vira lei esse processo tem que tramitar de novo junto à Câmara ao Senado e ao Presidente esse engessamento desse percentual de conteúdo local a gente vê ele como danoso ao processo ele não vai dar a organização a flexibilidade a capacidade de avaliação que o CNPE tem hoje então a gente não é contrário ao conteúdo local em nenhum momento a gente se posicionou contra a política de conteúdo local em si mas a gente entende que ela tem que ser flexível organizada para que atenda aos percentuais e atenda a capacidade de atendimento da indústria versus as exigências uma vez que geração de multa foi geração de multa novamente é uma assinatura de insucesso em todas as visões do processo tanto do governo quanto do governo tá certo te agradeço aí senhor Edvald nós vamos estar encaminhando as dúvidas que surgiram porque na verdade o tema é complexo e como destacou aqui o nosso colega deputado bom tempo aqui nós pensamos diferentes e que bom que nós pensamos diferentes porque dessas diferenças é que nós vamos construir um bom caminho para todos então eu desde já agradeço a Petrobras realmente tem sido participativa atendendo aos convites desta casa não só pela nossa comissão especial mas também a comissão parlamentar de inquérito tem participado das audiências públicas e a gente agradece por essa disponibilidade e gostaria também de estar registrando aí o nosso abraço ao novo presidente esperando que numa próxima data ele também possa participar já com um pouco mais de propriedade dentro da empresa porque é recente a sua posse a gente sabe que a empresa é muito grande mas nós vamos estar juntos em outros momentos então nós vamos estar encaminhando essas perguntas que foram feitas considerações para maiores esclarecimentos então muito obrigada a você muito obrigada ao Pedro Bracante uma boa tarde obrigada a TV Alegre a todos os assessores e assessores que participaram dessa reunião deputado Bom Tempo deputado Valdeque Carneiro doutora Magda doutor Mauro Osório uma boa tarde a todos um bom final de segunda-feira muito obrigada boa tarde deputada deputada se puder depois passar a nossa técnica nossa daqui da Lerda seria fiscal aí para o Edival e para o Pedro seria bom não sei se tem que passar para eles a nota técnica tem como passar junto com as perguntas nós vamos encaminhar pode deixar boa tarde a todos da Lerda é é Obrigada.